Muito boa noite, muito boa noite, prezados companheiros, muito boa noite, prezadas companheiras, muito boa noite, queridos amigos e amigas. Segue a apuração da eleição no Chile, mas o candidato da direita já reconheceu publicamente a vitória do Boric. É a grande notícia política do continente neste final de semana, a vitória do candidato da esquerda no Chile, um jovem de 35 anos, os ventos da democracia animam o continente sul-americano. É a grande notícia política que nós temos neste momento confirmada a vitória de Boric no Chile. Essa é a grande notícia, uma notícia aguardada, uma notícia esperada. O Chile que foi o primeiro país do mundo a ter um presidente marxista eleito pelo voto direto Salvador Allende. O Chile que foi palco de momentos importantíssimos da história política do nosso continente. que sofreu uma ditadura terrível, uma ditadura do Pinochet, que viveu páginas muito dolorosas da sua história. Agora, reencontra um caminho para a democracia e que realmente sinalizam de uma forma extraordinária. Olha, gente, essa notícia é uma notícia alviçareira, como se diz. O candidato, que era o candidato da direita, era um candidato que defendia a ditadura do Pinochet. Um candidato que tinha relações muito próximas com a extrema-direita alemã. E você sabe que a extrema-direita alemã tem vínculos muito fortes com aquela pior tradição daquelas viúvas do nazismo que, infelizmente, ainda existem na Alemanha. E o candidato do Chile era um candidato apoiado pelo Bolsonaro, pela família Bolsonaro. O candidato da direita tinha uma proximidade muito grande com a família Bolsonaro, meu caro Elvis. Então, a gente está muito entusiasmado. Eu estive com o presidente Lula, na Argentina, e vocês sabem que a Argentina tem uma proximidade, uma identidade muito grande com o Chile. E lá a gente pôde perceber uma mobilização intensa dos setores sindicais, juventude, setores populares, que estavam muito mobilizados. E o presidente Lula fez questão de gravar uma manifestação em apoio ao Bóric. E ontem eu tive a oportunidade de ver um vídeo do presidente Lula, que ele gravou no Encontro Nacional da Juventude do PT, quando ele fez um vídeo com a juventude. E esse vídeo foi encaminhado para a juventude chilena, falando a todos e a todas sobre a importância dessa eleição para o futuro do continente. Meus queridos amigos e minhas amigas, vamos colocar aí a hashtag Bóric presidente, Bóric presidente. Coloque também a hashtag Viva Chile, Viva Chile. Coloque a hashtag Lula presidente. Me diga a cidade de onde você acompanha a nossa transmissão. Vamos dar um like, vamos curtir. Quem ainda não deu like, vamos dar um like. Nós estamos com um ótimo, um ótimo público aqui nesse momento. A primeira vitória que nós tivemos nessa nova onda de retomada de governos nacionalistas, de governos de centro-esquerda, governos de esquerda da América do Sul, foi a vitória do Alberto Fernandes na Argentina. Depois nós tivemos o resultado da eleição da Bolívia, o resultado da eleição do Peru. Mas, sem dúvida nenhuma, essa eleição do Chile, ela tem uma enorme repercussão, uma importância estratégica para o futuro do nosso continente. Eu diria que esta eleição do Chile, a eleição da Colômbia, a eleição da Colômbia, que é uma eleição importantíssima, uma eleição estratégica, A eleição do Brasil, ela redesenha o futuro político da América do Sul, da América Latina, e traz uma perspectiva extraordinária. Agora, queridos companheiros e companheiras, eu conversei com os argentinos, conversei com os venezolanos, conversei com os bolivianos, conversei com os peruanos, conversei com todos. Sabe o que todo mundo diz, gente? O nosso futuro depende daquilo que vai acontecer no Brasil. Pela importância geopolítica, pela importância econômica, por tudo aquilo que representa o Brasil, e principalmente pela liderança do presidente Lula, o futuro da América do Sul depende muito daquilo que for acontecer no Brasil. No Brasil, meu cara Henrique, que está lá em Portugal, a Dulce, a Viva Chile, Edinaldo Lula lá, José de Jabar, São Paulo. Então, gente, é claro que os sinais são muito bons, os sinais são muito positivos, eles nos animam, mas a nossa responsabilidade só aumenta, nossa responsabilidade só aumenta. E a importância geopolítica da eleição no Brasil, ela ganha uma outra dimensão, ela ganha uma outra dimensão. porque foi exatamente a partir das articulações do Lula, presidente, do Chávez, na Venezuela, Tabaré Vásquez e Mujica, no Uruguai, Nestor e Cristina Kirchner, no Chile, Lugo, no Paraguai, Evo Morales, Evo Morales, na Bolívia, Rafael Correia, no Equador, Michele Bachelet, no Chile. Vejam, gente, que década nós vivemos na América do Sul. A primeira década dos anos 2000 foi a década de ouro da América do Sul. Foi quando nós tivemos a oportunidade de, pela primeira vez, ter uma maioria de governos nacionalistas. Foi o período em que mais se combateu a desigualdade, a fome, mais se fortaleceu o mercado comum, mais se criou oportunidades para trocas comerciais entre o Mercosul e os demais países da América do Sul para que a gente possa fugir da dependência histórica de sermos fornecedores de matéria-prima para a Europa, que nos trata, Estados Unidos e Europa, que nos tratam até hoje como colônias. E nós já vivemos um momento diferente. Então, essa vitória da esquerda no Chile, ela é importantíssima, ela nos anima demais. Ela nos anima demais. Quem ainda não deu like, vamos dar um like. Quem não curtiu, vamos curtir. Você está no canal da resistência, na rede da resistência. O Luiz Moraes está falando sobre milhares, milhões de pessoas que ficarão sem auxílio emergencial. Meu irmão, infelizmente, são mais de 20 milhões de famílias. Mais de 20 milhões de famílias que recebiam auxílio emergencial e que não vão receber o tal do Auxílio Brasil. É isso que nós estamos assistindo. Quer dizer, uma quantidade enorme de famílias sendo condenadas a viver abaixo da linha da miséria, sem emprego e sem qualquer tipo de política, de apoio, de assistência do governo Bolsonaro. Esse governo genocida do Bolsonaro. E é por isso que o apoio ao Lula não para de crescer. Porque as pessoas identificam no presidente Lula a perspectiva de voltar a viver com dignidade, de voltar a ter uma vida, voltar a ser feliz, gente. Poder ter três refeições por dia, poder ter emprego. Poder ter oportunidade e ter uma vida melhor de Écio Ferraz. Coloque a hashtag Lula presidente. Coloque aí o superchat. Vamos botar o superchat para mim aí. Lula presidente. Quero ver o superchat Lula presidente. Quem não está inscrito ainda no grupo, se inscreva no grupo do canal da resistência. Porque hoje é dia de festa. Hoje é dia de comemoração. Hoje é dia de festejar a vitória. Debore que já reconheceu o candidato à direita, já reconheceu. E a esquerda acaba de vencer a eleição no Chile. Parabéns ao povo chileno. Parabéns a todos os amigos e amigas que foram às ruas. Milhões de jovens, milhões de mulheres, principalmente jovens e mulheres, que fizeram uma extraordinária mobilização nos últimos anos. Fizeram uma Assembleia Nacional Constituinte para enterrar a Constituinte da ditadura e que agora, gente, agora elegem 35 anos, 35 anos. Elegem Bóric presidente. Que coisa extraordinária, gente. Que vitória extraordinária. Eu estou realmente muito feliz, estou muito empolgado, estou muito entusiasmado. e espero que todos vocês possam, né? Grande Elvis, se inscrevendo aqui no nosso canal, muito obrigado, Elvis. Muito obrigado, Elvis, se inscrevendo no nosso canal como membro do nosso canal. É isso aí. Vamos fortalecer, Elvis. Cada vez mais a nossa parceria, cada vez mais a nossa democracia. É assim que a gente faz a diferença. Criando os nossos espaços de comunicação, fortalecendo a nossa luta e fazendo a diferença. O canal da resistência só existe graças a vocês. É um canal de gente que tem lado. Nosso lado, o lado do povo brasileiro, o lado do Lula, o lado da democracia, o lado do Bóric. Um abraço.